Tá, e você falou de expert, e o que é expert? Tá, basicamente como um coprodutor e como dono de uma agência de lançamentos, eu lanço o curso de outras pessoas. Então eu não ganho, eu não monetizo só vendendo produtos na minha imagem. Eu também monetizo vendendo na imagem de outras pessoas. Então o expert é basicamente o professor. Então tem um curso ali e a pessoa tá ali mostrando a cara dela, ah, eu sou fulano de tal, vou te ensinar tal coisa. O expert é isso. Então a gente tem outros treinamentos em empreendedorismo digital com outros experts. Sacou? Entendi. Só voltando um pouquinho pra eu entender. Você fez qual curso na faculdade? Eu fiz gestão comercial. E te agregou muita coisa assim? Esse é um curso que me trouxe maturidade de poder estar em contato com pessoas mais velhas, pessoas assim do mercado. Mas pro marketing, esse curso não me ajudou em absolutamente nada. A faculdade não me ajudou em absolutamente nada. pro que eu faço hoje. Até como um gestor, eu não tive nenhum aproveito. Então assim, se você tá pensando entre fazer uma faculdade ou aprender uma técnica pra poder empreender, cara, esquece faculdade. Você vai gastar milhares de reais e você vai sair de lá despreparado, você vai sair de lá sem um emprego, sem garantia de nada, você vai sair de lá mais do mesmo. Dentro do marketing e tal, você pode aprender técnicas importantes pra poder ter resultado. Tipo copy, tráfego, lançamento, gestão. Então assim, faculdade não me ajudou em nada. Nada. E quando você decidiu não seguir a profissão que você formou, você teve muito apoio do seu pai, da sua mãe ou não? Pergunta boa. A gente quebrou no meio do ano. Sim. Eu precisava, eu queria terminar a faculdade. Só pra terminar. Porque na época, quando a gente quebrou, lembra que eu te falei que eu não queria empreender mais? Sim. Então, pra eu entrar pro mercado de trabalho como um CLT, eu tinha que ter pelo menos um diploma de curso superior. E aí, até então, eu falei com meus pais, vou trabalhar no banco e tal, eles me apoiaram. E aí, quando eu virei e percebi que não era aquilo que eu queria, que era um saco, eu recebi uma proposta pra trabalhar como um gerente no banco, ganhar tipo 3 mil reais. Eu nunca tinha feito minha primeira venda, nem sabia que o digital ia vir. E eu virei, eu só tinha aquela vontade e eu recusei essa proposta. A minha mãe, ela virou e falou assim, tu é louco. Ah, sim. Mas eu confio em você, eu acredito. Porque minha mãe viu eu trabalhando muito. Ela viu que eu sou, que eu era uma pessoa responsável, eu ainda sou, tá? Mas ela viu que eu sou uma pessoa responsável, tipo, de, que eu tava acordando cedo. Porque no começo, minha mãe bate lá na porta, vamos trabalhar, meu filho, bora. Ela me puxava. Depois, porra, dava 7 horas da manhã, eu tava lá trabalhando. Então, era sexta-feira, 10 da noite, eu tava lá trabalhando. Meus pais não precisavam ficar na minha cola. Então, ela viu que eu tava, que se eu pegasse pra fazer, eu ia, eu ia fazer acontecer. Entendeu? Então, foi basicamente isso. Entendi. Hoje, eu quero começar no mercado digital. A melhor porta de entrada é o mercado de afiliado? Na minha visão, é. Por quê? Você, como afiliado, não precisa desenvolver o seu produto. Você vai aprender a coisa mais importante pra começar, que é vender. Que é gerar tráfego e converter o tráfego. O que é tráfego? São pessoas. Então, você vai pegar ali uma estrutura, vai gerar pessoas num WhatsApp, por exemplo, num Instagram ou numa página de vendas e vai vender pra aquela pessoa. Você não tem que desenvolver produto, desenvolver oferta, desenvolver os conteúdos do produto, desenvolver funil, automação. Você não tem que contratar pessoas, você não tem que gerir time, você não tem que preocupar com a parte tributária, no começo não precisa. Você não tem que preocupar com a parte fiscal, você só tem que pegar e aprender a vender um produto. E como afiliado, você pode vender produtos físicos ou digitais. Então, o que são produtos físicos? Você pode vender cosméticos encapsulados, como, por exemplo, produtos pra emagrecer. E como produtos digitais, você pode vender cursos de como ganhar dinheiro na internet, cursos de doces gourmet, que foi o que eu vendi. Mas ali, no caso, eu criei o meu produto. Então, assim, pra começar, o que eu recomendo é isso. Que aí você só foca em montar uma estrutura, não precisa contratar ninguém, não precisa gastar muito dinheiro. E, principalmente, em produtos físicos. Você vai se afiliar a um produto físico, você não precisa ter o estoque, ter o despacho, você consegue fazer todo esse trâmite. Então, eu recomendo, sim, que a pessoa comece como afiliado.